Neste momento fará uso da palavra o vereador Mantel, depois será o vereador Maurício Gou. Vereador Mantel, segundo secretário da mesa, dispõe o tempo de até cinco minutos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente desta casa, demais vereadores, nossa comunidade, os nossos telespectadores, de uma forma muito especial e carinhosa, para cumprimentar aqui este casal simpático, o Sr. Aroldo e a Dona Rita Gheorgia, que hoje estão completando 60 anos de casados. Para quem não conhece essa família Gheorgia, inclusive temos aqui o Sérgio e também o Admir, que são residentes aqui no bairro Fidelis, fábrica de gelo, de muitos e muitos anos. E eu fico muito feliz, até porque o Sr. Aroldo, com essa saúde, também a Dona Rita, estão nesse momento nos assistindo, aí na sua casa, em nome dessa Casa do Povo, os nossos cumprimentos, que Deus possa derramar ricas bênçãos neste casal, que representa muito a todos nós, blominoenses. Quero aqui também cumprimentar a grande família William Theodore Schirman, que ontem completou seus 18 anos, por ali passaram muitos blominoenses, que hoje são empresários, não importa a atividade que exerce, mas por lá estiveram aprendendo e com certeza fazendo do seu dia a dia um exemplo de blominoense, que todos nós orgulhamos pelo seu desenvolvimento. Da mesma forma, também amanhã, dia 15, a família do governador, se assuramos, escola estadual está em festa. Quero aqui também trazer os nossos cumprimentos em nome da bancada, bem como também em nome desta Casa do Povo. Estivemos ontem acompanhando, e gostaria que a nossa TVL mostrasse algumas imagens, junto com o prefeito municipal, Napoleão Bernardes, inclusive com o vereador Beto Tribes, em algumas escolas, CIS, ontem estivemos acompanhando diversos educandários, ontem de manhã e ontem à tarde, onde estivemos participando e, claro, ouvindo a PP, ouvindo os professores, definitivamente o ano letivo começa amanhã, aliás, ontem, começou ontem, e hoje continua também o ano letivo do Estado, mas definitivamente o prefeito já ouvindo desde o seu primeiro dia os pedidos que não foram, até então, atendidos, e, é claro, trazendo aqui a mensagem de otimismo, de boas-vindas a todos esses profissionais, todos os educandários, os professores, e de uma forma muito especial a todos aqueles que se dedicam à educação da nossa cidade. Por isso, quero cumprimentar a atitude do prefeito, vice também, a ex-vereadora e agora atual secretária, Helenice Guilqueta, que acompanhou esta história bonita ontem, ouvindo realmente os baixinhos e também a todos os professores. Da mesma forma, estivemos hoje acompanhando a entrega de recursos do Fundo Municipal de Direitos da Criança através do Imposto de Renda, e eu quero aqui fazer questão de que, nos próximos 60 segundos, podemos destacar as empresas, porque aqui o convite é de que outras empresas possam aderir, que o imposto de renda possa permanecer na cidade, e que essas ONGs, definitivamente, possam adquirir os bens, e precisam, e necessitam, fazem um trabalho voluntário, e esse trabalho precisa ser destacado e reconhecido por parte de nós vereadores. Por isso, eu faço questão, e posso dizer que eu não sou pago por essas empresas, mas eu faço questão de mencioná-las para estimular outras, para que este ano, o seu Imposto de Renda possa ser através do Fundo de Assistência Social investido na nossa cidade. Eu falo das empresas Krieger, Metalúrgica, Altenburg, Senior Sistemas, Post House, Cartogruc, do meu amigo Ercílio Bongarten, Busch Leper, WK Sistema, Cegalas Alimentos, Gráfica 43, Riffel, Motopeças, Real Plastique, Company Hering, Textil Farbe, Use Hering, Mais 30 segundos, Bela Janela e Power Imports. Essas empresas, com certeza, levam os nossos aplausos, porque se as ONGs hoje de manhã receberam os recursos, é graças à possibilidade que essas empresas possibilitarem através do Imposto de Renda, e eu quero aqui, mais uma vez, agradecê-las pelo gesto que tiveram, e parabenizar a Secretaria, também o vereador Marco Antônio, que tivemos, e a cada 15 de cada mês, todas as ONGs receberão os cheques. Esse é o compromisso do governo Napoleão Bernardes, e também Jovino Cardoso Neto. Obrigado, vereador Mantel. Nesse momento ouvimos, vereador Maurício Gou, que tem um período de até 5 minutos para uso da tribuna.